Olá galera, é como sempre posto aqui no canal, esses flagrantes que é sensacional. Eu sempre estou aqui com vocês aqui no canal trazendo a liberdade das aves. Ali eu estou diante de um cardeal, também conhecido como galinho de campina, ou galo de campinas, como queira dizer. E assim é muito bela essa ave, né galera? Um pouco mais acima está o outro animal, a outra ave, né? E aí a gente vai fazendo esses registros que é muito importante. Você que curte aves, você que é adepto à ave em liberdade, olha a beleza dessas aves. Não é muito legal pessoal? É isso aí. Eu tenho feito diversos flagrantes aqui no bairro que eu moro. Tem muitas aves desse tipo, muito bonita. E aí é o galinho de campinas, também conhecido como cardeal. Ele habita aqui no nordeste brasileiro e também habita toda essa região, é aqui da Mata Atlântica. Isso é muito gostoso. O galinho de campina tem um canto lindo. Agora deixa eu falar pessoal, porque existe uma diferença entre o cardeal e o galinho de campina, ou galo de campina, o cardeal, ele não tem o topete. Aí como vocês estão vendo, o galo de campina já tem aquele topete que parece tipo uma calopsita pessoal. É assim, eu estou aqui maravilhado em ver essa ave aqui em liberdade. E aí a gente vai fazendo esse registro e compartilhando com vocês aqui do canal. Ouça o canto do cardeal e saiba a diferença aqui do galo de campina e para o cardeal. Quando vocês verem um igualzinho a esse, agora com o topete, vocês sabem que está se tratando do galo de campina. Mas muita gente atrapalha essas duas aves. Ok pessoal? Um forte abraço aí do Totozei. Ficam todos com Deus e vou seguir aqui a minha caminhada aqui no bairro, porque é muito legal. Eles andam em pares, né? Algumas situações eles andam também em bandos. Mas o comum aqui nessa região que eu moro é aqui uma região chamada Lauro de Freita, uma cidade metropolitana de Salvador. E fica aí o registro.